Ele está mais velho, mais sábio e pronto para uma nova aventura. Indiana Jones está de volta! Você e um amigo poderão ficar cinco noites no Egito, além de visitar as pirâmides e se hospedar em um hotel na cidade do Cairo. Para participar, acesse o Hot Site e responda essa pergunta. Promoção Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. A CIDADE NO BRASIL